E olha, um homem caiu e foi soterrado enquanto trabalhava em uma construção civil e uma obra na cidade de Mirandópolis. A polícia militar foi acionada assim que o acidente aconteceu e ajudou os colegas de trabalho a resgatar o homem. Os trabalhadores aí usaram uma pá para retirar a terra que cobria a vítima e depois passaram a usar as mãos, inclusive aquele desespero, né gente, justamente para conseguir salvar e não ferir essa vítima. Após ser retirado com muita dificuldade aí para respirar, o homem foi levado para o Hospital Estadual de Mirandópolis com dor no corpo, obviamente, né, mas o quadro clínico dele é considerado estável.